Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4 Se vocês todos se juntarem perto do fonograma e ouvirem rapidamente, eu vou te contar como nós vamos ter um monte de divertido. Howdy, aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Rio Claro, São Paulo, e comigo está o nosso Biwan Kenobi, o professor Fabiano Rodrigues de Mello, direto de Viçosa, Minas Gerais. Aô, mundão véi sem porteira! Fala, galera! Mais um episódio sensacional para vocês hoje. E direto de Atibaia, a maravilhosa Miriam Perilli. Oi, pessoal! Bom demais mais um episódio. Estamos aí. E aí, Bião, novidades? Você andou atrás dos muriquis? Cara, massa! Andamos atrás dos muriquis. Tivemos bons resultados aí essa semana passada. Era um grupinho que era conhecido desde a década de 70, mas que poucas pessoas puderam, tiveram oportunidade de ir lá, né? E a gente já estava sem registro da ocorrência do bicho, né? Da existência deles, na verdade, lá. Já tinha quase 5 anos. Então, foi uma alegria enorme reencontrar os animais lá na mata. Olha aí, sensacional! Isso porque é um primata do tamanho de um menino, né? Pra você ver como não é fácil. Na verdade, essa mata lá é interessante, cara. Que ela tem uma estrutura de mais ou menos... A área de mata é uns 500 hectares. Fica em Peçanha, Minas Gerais, né? Próximo ali a Governador Valadares. É leste de Minas. E é uma área super íngreme, sabe? Dificílimo acesso. E os bichos ficam bem isolados, próximo ao topo do morro. Então, a galera que anda ali da região, você pergunta... E aí, você tem visto os monos, né? Os macacos? Ah, não dá muito tempo. Por quê? Porque a moçada fica ali entre o pasto e a entrada da borda da mata. E ninguém entra mais no mato hoje, né? A não ser que tenha interesses escusos, né? Ou vai caçar ou vai tirar alguma madeira. E essa galera não tem nem rotina, nem vida pra isso. A moçada fica ali trabalhando com gado, trabalhando nas fazendas. E aí, ninguém dá notícia, cara, do bicho. É bem o que você falou. Impressionante o animal de 1,20m, né? Não ser perceptível assim tão facilmente. Talvez até isso seja o sucesso, né? Na verdade, a garantia de que essa população ainda está lá. Mas é muito legal. Foi muito emocionante reencontrar os bichos. Que legal, viu? Sensacional. E aí, Dona Mirinha? Como é que estão as coisas aí com o seu marido ausente? Eu vou só rir. Eu também. Pra não ficar nervoso. Ai, meu Deus. Tá tudo bem. Pode ficar tranquilo. Foca no doutorado. E depois você não compensa, né? Tá bravo. Tá bravo. A quinta semana morando em hotel. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Só tem casa no fim de semana, mas tá valendo. Sei bem o que é isso, meu afilhado. Pois é, então. Eu tô passando umas temporadas em Rio Claro aqui pra fechar meu doutorado. E também, semana passada, estive lá em Alterra do Chão, né? Com a equipe do... Conta pra nós, como é que foi? Monitoramento participativo da biodiversidade aí. É uma iniciativa do IP, Instituto de Pesquisa Ecológica, projeto que eu tô associado. Um grande abraço aí, galera. Equipe do MPB. Sensacional. Um projeto de brilhar os olhos. É um projeto aí que renovou a minha esperança na biologia da conservação. Que a gente sabe, né? Que tem muita conversação na conservação, né? Muita, cara. E aí quando você vê projetos bacanas que estão no leading edge aí, fazendo coisas novas, coisas bacanas, propondo coisas diferentes, é bem legal, assim, de brilhar os olhos. É bem prazeroso, né? É, muito orgulho aí de fazer parte dessa galera. E, Bion, episódio de entrevistas. Quem que é o nosso ilustre convidado desse podcast? Ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. Russell Mittermeier. Nossa! Esse é o cara, velho. Gente, que chique, né? Esse é o cara, hein? Mas e aí, quem que é Russell Mittermeier, Bion? Rapaz, pra quem não conhece, né? Quem não é da área da biologia, ou quem não é da área da conservação, da área de meio ambiente, ou quem é dessa área e estava debaixo de uma pedra nos últimos 30 anos. É, eu, assim, né, acho que falar do Russ, né, que o pessoal chama ele, né, carinhosamente Russ, é uma alegria grande porque ele é aquele ícone pra gente, né, na conservação de biodiversidade. E não é Brasil, né? Tô falando de conservação no âmbito mundial, né? É um cara reconhecido por muitas autoridades e por muitas lideranças na área ambiental no mundo todo e ele chegou nesse patamar, né, vou falar um pouquinho mais sobre o currículo dele daqui a pouco, mas só dar um pouquinho pra galera essa impressão, né, pra turma entender também o que que ele significa e como ele representa, né, esse gancho pra nós que trabalhamos na área ambiental, né, enfim, ele é esse ícone da conservação e ele tem influência em lideranças mundiais, né, que ele não é uma criança mais, né, o Russ tem 70 anos, comemorou 70 anos no ano passado, então ele é um senhor, né, de idade, mas um vigor físico, mental absurdo e a minha convivência com ele já vem desde o final da década de 90, quando a gente se conheceu num congresso brasileiro de primatologia e isso mostra um pouquinho, né, não só a rotina do Russ, mas particularmente o amor que ele tem pelo Brasil, né, o Russ começou a carreira dele profissional basicamente, né, ele por exemplo se formou lá no Dartmouth College em 71, né, e recebeu o PHD, ou seja, né, o PhD ou doutorado, né, em antropologia biológica na Universidade Harvard em 77, ou seja, ele já é doutor desde 1977 e ele vem trabalhando com pesquisas e projetos associados a isso desde então. E ele veio ao Brasil, né, desde essa época, no início da década de 80, quando ele já é apaixonado pelos micos leões dourados e pelos muriquis, ele começou a vir frequentemente ao Brasil no final da década de 70 e início de 80 e ele começou a puxar lideranças ou aglutinar lideranças, principalmente na proteção dessas duas espécies, na verdade, das quatro espécies, né, até então eram só três espécies de micos leões e dos muriquis. Então ele particularmente focou nesses bichos na Mata Atlântica, que sabidamente já era conhecido um bioma, uma vegetação já bem destruída, bem ameaçada, né, em termos de problemáticas de desmatamento, etc. E aí ele começou com essa rotina de vir ao Brasil estabelecer projetos de longo prazo de conservação. Ele, por exemplo, influenciou na vinda da doutora Karen Strayer para trabalhar com os muriquis no início da década de 80, ou seja, ela veio, inclusive, fazer o doutorado dela em Caratinga, Minas Gerais, com os muriquis do norte, muito em função desse apoio e dessa iniciativa do Russ. Então só para vocês terem uma ideia de como é que ele está vinculado a um processo de conservação de longo prazo. E aí você fala assim, ah, mas ele fez isso aqui no Brasil porque ele tem um amor próprio pelo país? Não, um amor maior, né, vamos dizer assim, não. Ele fez isso em boa parte do planeta, né, o Russ foi fazendo esse processo de aglutinação de lideranças na conservação no mundo inteiro. Então ele é um cara que conhece boa parte dos países, né, principalmente tropicais, porque ele, inclusive, está aí nesse movimento da década de 90, início da década de 2000, dos chamados hotspots, né, que são esses pontos quentes de biodiversidade. Então, cara, eu conseguiria falar sozinho do Russ aqui, sei lá, uma hora, mas ele vai contar um pouco a história dele, né, Fernando? É que bom que ele mesmo vai falar depois, né? É. Nossa, que legal, Bial. Ó, galera, mas não fica triste, não, é só para mostrar a empolgação, né, a gente fica empolgado, fazer uma apresentação rápida do Russ. Mas aí, galera, só para a gente finalizar, é o seguinte, ele hoje, né, é diretor da conservação, na verdade, em inglês, né, Global Wildlife Conservation, que é uma ONG americana. E ele, antes disso, né, ele deve estar, o quê, acho que três ou quatro anos nessa GWC, né, que é a sigla dessa ONG. Ele ficou 24 anos como presidente da Conservation International, ou Conservação Internacional. Foi um dos fundadores, né, e fez vários trabalhos interessantes. E ele não é só primatólogo de carteirinha, né, que é o principal foco de trabalho, estudo dele, mas ele também é herpetólogo. Ele é um puta herpetólogo, né, ele já viajou mais de 100 países, trabalhou pelo menos mais de 20 deles, principalmente focados aqui, né, no Brasil, na Mata Atlântica e na Amazônia, mas também no Suriname e Madagascar, que ele também tem uma paixão imensa pelos lêmures, fez muito pela conservação dos lêmures, né. Enfim, o cara que publicou 400 artigos científicos, livros populares, inclusive essa trilogia Mega Diversity, né, Hotspots and Wideness, que são livros assim, pô, de tirar o chapéu, então, né, imagem, conteúdo, esse título recente também, Wildlife Spectals, que ele trabalhou, entre outros vários conteúdos de altíssima qualidade, recebeu vários prêmios, né, medalha de ouro da Sociedade Zandar. É um herói da conservação. É, o cara é um herói da conservação, sem dúvida, ele é uma pessoa extremamente importante. Nossa, eu já fiquei sem fôlego aqui com quanta coisa. Para a conservação mundial, aí, sempre no Leading Edge. Fiquem ligados aí nesse bate-papo que a gente teve com ele lá em São Francisco, Xavier, aproveitando a visita dele no Brasil, e, pô, sensacional, e é impressionante, né, uma coisa muito recorrente, assim, nessas figuras ilustres, heróis da conservação, é a humildade, né. Pô, é. O cara é extremamente humilde. Fiquem ligados, e se você quiser pular direto para a entrevista, você pode ir para... 30 minutos. E é isso aí, pessoal. Bom, fazendo uma reflexão aqui, eu queria ler um trecho do livro 1808 de Laurentino Gomes, e um trecho em que ele cita um historiador natural francês que esteve no Brasil nesta época, e ele escreve o seguinte. A falta de higiene era um problema crônico. Atirava-se pela janela, sem aviso algum, e a qualquer hora do dia ou da noite, a água suja das lavaduras da cozinha, as urinas e os excrementos acumulados de toda a família. Quem anda nas ruas dessa cidade, no Rio de Janeiro, no caso, está sempre em risco de ficar encharcado e coberto de porcaria. E isso não é algo exclusivo do Brasil nessa época, era algo bem comum na Europa também. E o que te vem à mente quando lê algo assim, Dona Mirinha e Professor Fabiano Mello? Primeiras senhoras, já casada, né, Mirinha? Posso te chamar de senhora, não pela idade, claro, mas por respeito. Não, senhora não, Bião, pô. Claro, não é o que eu posso fazer, é a regra do jogo. Isso dá uma impressão de um ambiente extremamente insalubre. Deus me livre. É, de jeito nenhum. E isso num passado muito recente, né, o que é muito... E aí, Bião, não te dá geriza um negócio desse? Geriza. Com certeza, né, cara? Não, e se pensar que hoje a gente está vivendo o problema de água lá no Rio, né, cara? Sim. Tipo, uma coisa super atual. Os caras não estão conseguindo limpar. Quer dizer, esse que é o drama do Brasil, né, a gente, em termos de saneamento básico, né? A gente suja bastante a água pra depois limpar pra gente poder ingerir. Isso é que eu chamo de geriza. É, você joga esgoto na água que você vai beber. É, mas isso será visto como algo natural e normal, né? Jogar, pegar um pinico e esvaziar na janela de casa, né? E o arevo. Exatamente. E, assim, eu também estava pensando, lembrando outro dia, né, que a gente teve um problema com o pulga lá em casa. Ah, é mesmo. Please, né? Please, porra. Perdeu um pouco o controle lá nos gatos, enfim, a gente teve um probleminha. Mas já foi resolvido rapidamente. E me lembrou também de um livro que chama Shogun, um livro muito interessante também, que é de um capitão inglês que naufraga na costa do Japão. E ele faz um contraponto das culturas, né? E ele fica vendo a cultura japonesa e ele fica lembrando de casa, lembrando de como que na casa deles eles jogavam palha no chão, né, por causa da lama, e como que vivia cheio de pulga pra todo lado. Todo mundo vivia se coçando o tempo todo, porque no meio daquela palha, no meio daquela imundície, que a gente tem aquela ideia bacana da Idade Média, né? De todo mundo vestido. É, mas não tenho não. Tudo bonitinho, príncipes e princesas, mas na verdade as pessoas ficam chafurdando na lama, né? É, literalmente. Imagina ser mulher na Idade Média, gente, como que alguém pode desejar um negócio desse na vida? Nossa, eu imagino. Pelas séries, né, pelas séries que a gente vai vendo aí, que não deixam de retratar uma parte da realidade, não é tudo só fixado. A melhor, o que retrata melhor a Idade Média é o Monty Python e o Cálice Sagrado. É aquela melhor retrata da Idade Média. Mas por que eu tô falando essas coisas? Porque eu tive um insight, cara, num avião agora recentemente. Diga. Me bateu uma coisa assim, do mesmo jeito que a gente olha essas coisas como absurdas, né? Tipo assim, cara, jogar merda pela janela, tudo bem que as pessoas estão jogando merda pra todo lado aí nas redes sociais, né? Mas tipo, literalmente esvaziar um balde cheio de merda pela janela não parece uma coisa muito inteligente de se fazer. Nossa. Mesma forma, essa questão de conviver com pragas urbanas, não é uma coisa... Com esgoto. É meio difícil de controlar, na verdade, né? E aí no avião, cara, eu tive um insight, assim, porque passou lá aquele carrinho com um monte de sódio, né? Coisas com sódio pra você. Ela me ofereceu água. Eu sempre tomo só água, assim, em voos, né? E eu não tinha levado a minha garrafa de água. E aí ela me deu o copinho. E aí naquela coisa, né? Eu tava ali, eu falei, cara, pra que eu tome três goles de água? Porque na verdade é o quê? Cem ml? Nem isso, né? Cinquenta ml de água? Sei lá. Acho que aquele copinho sem vergonha que a gente recebe, acho que não dá nem cem. Cara, você usa um recipiente de plástico, de polímero, que a única vez que ele vai ser usado, ele foi produzido e ele vai ser usado pra eu tomar três goles de água e depois vai ser descartado. Eu falei, velho, isso não faz o menor sentido. Cara, é tipo assim, daqui a cem anos eles vão estar falando disso com o mesmo nível de espanto. Horror! E surpresa que a gente fala de gente jogando merda pela janela há 200 anos atrás, cara. Não faz o menor sentido. Se você parar, assim, não é discurso eco chato, cara. É pensando assim, pensa racionalmente, velho. Você usa recursos e tecnologia pra fazer um recipiente de polímero que vai ser usado uma vez pra tomar três goles de água. Isso não faz nenhum sentido em nenhum aspecto, sabe? É, mas tem uma lógica por trás e não é de hoje, né, Fê? A gente também tem que lembrar um pouco. Eu vou deixar você concluir o raciocínio pra gente, não sei se você vai falar também. Não, cara, mas eu não quero render em cima disso, não. É só mais o lance de fazer uma reflexão mesmo sobre se fazer algumas perguntas, sabe? Tipo, cara, isso não faz sentido, sabe? Pra eu tomar três goles de água, eu gerei um troço que eu sei lá quantos anos leva pra... Ah, nem vou entrar nesse mérito. Quanto tempo leva pra essa porcaria decompor. E dentro do processo de produção desse negócio, cara, é assim, não faz nenhum sentido racionalmente. Se você parar pra pensar friamente, cara, pra eu tomar três goles de água, eu usar um negócio que tem o potencial de durar sei lá quanto tempo... Ah, enfim. Eu só fiquei... Não, e gente, tem outra coisa. Eu uso um recurso que é finito, que é baseado no coisa que vem do petróleo e que também é usado pra outras coisas que geram tecnologia. Então, assim, é um desperdício por todos os outros. Não, aí eu tô ficando meio... Eu tô ficando meio chiita com essa coisa, cara. Né? Pra ser uma tartaruga, né? Pra... Sabe? Ser a coxata. Tipo assim, cara, eu me recuso a sentar pra tomar um café. Primeiro aqui, porra, eu tenho 42 anos de idade, cara. Me dá uma porra de uma xícara, velho. Eu não vou quebrar a sua xícara. Se eu quebrar o pago, caramba. Eu não vou tomar café no... Caralho, velho. Você senta pra tomar um café, cara, vem com um negócio de plástico, vai se fudendo. O Fefo abraça a árvore. Não, ele não abraça aí, tá vendo? Eu falo, olha, eu quero numa xícara e outra... De vez em quando eu tomo um cappuccino também e vem com aquele... Um negocinho... Um negócio transparente, parece uma taça de sorvete. Falei, não, me dá uma xícara, caramba. Eu quero uma xícara, eu quero tomar café na xícara. Hoje também eu só peço copo de vidro e xícara nos restaurantes. Com certeza, você tem toda a razão. Agora eu falo assim, ó. Eu quero só a minha xícara com café. Eu não quero sachê, eu não quero um negocinho pra mexer de plástico, eu não quero porra nenhuma. Eu só quero tomar um café, cara. Cara, eu não quero... Eu só quero tomar um café. Eu não quero gerar um monte de lixo de plástico. Caramba, não é possível, cara. Isso não faz sentido. A cara da Miriam, a Miriam tá brava comigo de eu ficar xingando. Eu vou fazer um loop no seu pensamento, Fê, que é o seguinte. No século passado, né? Porra, incrível, né? Nós estamos há 20 anos só do século do milênio e século novo, mas enfim. No século passado inteiro, ou seja, quase que 100 anos de história da humanidade, o plástico evolucionou o planeta literalmente em todos os sentidos. Era uma tecnologia fundamental e que, por exemplo, ajudou na questão de saúde, de indústria, enfim, qualquer gulgada que você dá aí, você vê que o LP, ou seja, o disco de vinil foi possível graças ao plástico. Uma série de coisas importantíssimas e coisas não tão importantes, banais, que o plástico ganhou a vida, ganhou vida, ganhou o mundo. Só que é isso mesmo que você falou. Hoje, em termos de concentração humana, demanda por plástico, a gente criou o mais grave desse processo todo de tecnologia e bom uso do que seria o plástico para um descarte inconveniente. A grande verdade é essa. A gente gerou, então, um mundo de lixo, de plástico, que igual você comentou, né? Que não tem previsão quase para ser degradado no ambiente e aí você tem problemas gravíssimos associados, né? Então... E a gente consome, cara. A única coisa que a gente pode fazer é simplesmente se recusar a consumir, sabe? Hoje é basicamente isso. Salve as tartarugas, não use canudo. Sabe? Eu não... Cara, eu vou simplesmente me recusar. Eu falo, eu me recuso. Não quero. Pronto. Façam isso. Se recusem. Use o seu poder de consumidor, sabe? E não abrace árvores. Bom, vamos lá, galera. Vamos seguir. Já tem 20 minutos que a gente tá aqui. Viva o desabraçando. Foda-se o plástico. Gente, mas eu vou só comentar uma coisa que eu fiquei sabendo, que eu fiquei horrorizado. O Adolfo vai brigar que ele quer continuar. Mas eu descobri que agora o povo que come sanduíche ganha uma luvinha de plástico pra comer o sanduíche, pra não sujar a mão. Verdade. Aí eu acho que também já passou da conta, né? É, aí começou uma apelação, né, cara? Ah, gente, eu não. Para que eu quero descer. Já deu o meu ponto aqui. Eu tava lá na Amazônia, eu ficava vendo os índiozinhos lá pulando na água. Eu falei, cara, a vida é tão mais simples, né? A gente precisa de tão pouco. Nossa, que delícia, cara. É verdade. Vamos lá. Reflexões. Galera, fiquem ligados nas redes sociais. Nós temos uma boa surpresa pra vocês, que não é tão surpresa assim, porque nós falamos no último episódio e nós vamos falar sobre o concurso de um spot, um aparelho spot. Segue aí que eu vou conversar com o meu amigo Gambá. É isso aí, moçada. E como nós dissemos, anunciamos no último episódio, eu tô aqui de volta com o nosso brother e ultimate motherfucker, Luiz Antônio Gambá. Diz aí, Gambá. Fala aí, rapaziada. Legal estar aqui com vocês de novo. Então, a gente veio firmar o compromisso de fazer um bem bolado aí com o podcast Desabraçando Árvores e o spot GEN3, que vai ter algum sortudo aí pros próximos campos, as atividades. Vamos ver, né? Vamos fazer uma logística bem bacana que seja saudável pra todo mundo. E aí, Gambá, a gente ficou pensando aqui em várias formas, como que a gente poderia colocar à disposição esse spot aí pra galera concorrer. Como que a gente vai fazer? O negócio é o seguinte, Fernando. É missão, né, cara? A gente gosta tanto do Desabraçando. A gente tem que incentivar e estar sempre ao auxílio daquilo que nos proporciona conhecimento. Então, a minha sugestão é que nós possamos fazer uma rifa online pra dar a real chance pra todos que quiserem esse spot, esse aparelho. E essa rifa, com preço simbólico, ela vai ser revertida aí às futuras edições do podcast. Relembrando que é apenas o aparelho e não o plano de dados. Quem ganhar o aparelho pode escolher se vai contratar lá o plano mensal, plano anual, bimestral, motherfuckers, sei lá, o sinal de fumaça. Apocalipse zumbi, o que você quiser. É, tem o plano Apocalipse zumbi e tem o plano Star Wars. Olha aí. Cara, lembra aí pra galera o que é o spot, afinal. Bom, vamos lá. O spot é um aparelho localizador via satélite. É um equipamento de extrema segurança que você fixa na sua mochila, no seu veículo, na sua bicicleta, na sua moto e sai a campo. Ele envia sinais de 10 em 10 minutos ou até mesmo de 5 em 5 ou de 30 em 30 minutos. E ele tem algumas opções muito bacanas e saudáveis que você pode avisar os seus contatos de segurança, a sua localização em tempo real. Você pode solicitar ajuda, você pode solicitar auxílio. Ou você pode apertar o SOS lá, Ultimate Motherfucker da puta. Meu, até a NASA vem atrás de você, cara. Mas é um aparelho muito bacana porque quando você cadastra os seus contatos de segurança, se você apertar o SOS, meu amigo, a pessoa da spot vai ligar para os seus contatos de segurança e vai perguntar, viu, fulano apertou o spot em tal lugar, você sabe o que está acontecendo com ele ou com ela? E, concomitantemente, também vai avisar as forças de segurança, polícia militar, bombeiros, defesa civil, para ir ao seu auxílio. E aqui no Brasil, como todos sabem, a legislação permite que o resgate seja gratuito. Isso está embutido nos nossos impostos. É o serviço de resgate. Então vamos lá, fazer um bem bolado para que seja saudável para todo mundo, né? O Spot Gen 3, eu uso muito. Sensacional, galera. Então, ó, fiquem ligados aí nas redes sociais do Desabraçando, que nós vamos lançar essa rifa online aí desse aparelho Spot Gen 3 sensacional. Puts, não tem nem como agradecer, hein, Gambá, a sua participação no último episódio. Puts, cara, alcançou um número inacreditável, assim, de pessoas. A gente teve muito feedback. A minha tia, minha tia, eu conversei com a minha tia ontem. A famosa tia Cotinha, ela falou que ouviu três vezes. Legal, legal. Ela curtiu pra caramba. E é isso aí, seguimos. Galera, lembrando aí das nossas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, Twitter, Facebook, arroba Desabrace, entra lá no iTunes, faz cinco estrelinhas. Porra, dei um espalha lá no grupo de WhatsApp outro dia. Falei, porra, galera, tem quase 200 pessoas nesse grupo aqui. Ninguém vai lá e faz o raio da avaliação no iTunes, caramba. A única coisa que a gente está pedindo... Bom, não é a única coisa. É, também tem aqui apoiar o padrinho, né? Apoiar o Desabraçando com várias vidas. Então, padrinho é assim, se você se sente compelido... Vou falar igual aqueles pastores de igreja evangélica, né? Se você se sente compelido a doar, se você sentir o chamado de apoiar o Desabraçando, entra lá, www.padrinho.com.br Desabrace e apoie essa causa. Você realmente acredita, né? Se você gosta de ouvir a gente aqui xingando plástico... Entra lá e apoia esse projeto. Você pode começar a apoiar a partir de um real. Fala sério, né, gente? Um real. Quantos copinhos plásticos você deixa de usar com um real? Consumir. Um monte, né, que é baratinho. Enfim, galera, ajuda a gente. A gente precisa. A gente está sempre muito apertado aqui no orçamento para a gente poder manter essa galera aí. Nós temos mais hosts agora, né? Quantos mais hosts? Mais caro para editar, então... Vocês querem ver a galera aqui de volta, né? É lógico que a gente, na verdade, não limita o número de participações por causa de grana. Isso aí nunca deixamos que isso limitasse o Desabraçando. Até porque, né, perde a espontaneidade. Mas se você acredita no movimento aí, ajuda a nós. E antes de eu seguir, vamos para o que bicho é esse com a Dona Miriam Perilli. Vamos. E aí, Miriam, qual foi o bicho do último episódio? Então, o bicho do último episódio foi um filhotinho de preguiça, de bicho de preguiça. Uma preguiça real. Olha só, velho. Foi preguiça real? Então, eu vou perguntar para o Bion agora para confirmar, porque agora que eu esqueci de olhar isso. O Bion está indo só frente no Skype, né? É por isso que eu vou perguntar para ele agora aqui, ó. Bion, você consegue ver daqui? Eu vou te mandar. Eu me perguntou, Bion. A Miriam está te perguntando aí a preguiça. É, é um cóleops. É uma preguiça real, um filhotinho. Ah, está vendo? Está bem aí, ó. Eu achei que era um bicho de pelúcia, né? Ah, é muito fofo, cara. É literalmente... É demais! Olha que lindo, gente. Todo mundo está vendo. Olha, olha. Esse bicho no chão parece aquela preguiça. Quer dizer, um filhotinho da preguiça gigante. A gente imagina que tenha sido assim, né, cara? Muito legal. Sim, sim, exatamente. Foi uma indicação de ouvinte, né? Quem foi? Ouvinte, Miriam. Foi uma indicação da Michelle Santos. Sensacional. Obrigado aí, Michelle. Ela marcou a gente nesse vídeo e eu adorei. Compartilhei com o Fê e a gente pegou essa vocalização. Valeu, Michelle. Muito bacana. Beleza. E aí, acabou o bicho? Não. Acabou esse bicho. E aí, ó. Então nós vamos também ter um episódio só sobre a preguiça para vocês no próximo domingo, né? E vamos rodar o bicho do próximo episódio. Sensacional. Bora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu conto a versão real ou a versão... Conta a fake news. A versão... A fake news. Então, a gente teve um probleminha técnico com o microfone que deu pau e perdemos todo o meu áudio. Olha aí. Tipo, se a gente não liga o on do microfone, ele não funciona, né? Ah, é. Geralmente tem que ligar, né? Apertar o on. Tchau. Ô, senhorá, tira esse negócio que eu falei do on, tá? Pelo amor de Deus. Ou não. Ficou ótimo. Você acha que o Rush Supremo ia perder essa oportunidade? Deixa, senhorá. Ô, Miriam. Deixa, senhorá. O senhorá tá sabendo agora também. Santa inocência, Miriam. Ele falou, mas Miriam, o som tá lá no fundo, não dá pra ouvir. Nossa, cara, o senhorá é um santo, velho. Nossa, a nossa edição tá cada vez mais confusa a nossa pauta. Calma, senhor. Desculpa. Sensacional, galera. É isso aí. Considerações finais antes de seguirmos por esse bate-papo sensacional com ninguém mais, ninguém menos que Russell Mittermeier. Uai, só pra dizer que vocês vão ter um episódio maravilhoso, que vocês vão conhecer um pouquinho desse camarada pálida quase brasileiro. Espero que vocês curtam, né? Pera aí. Espero que vocês curtem. É isso que curta? Curtam. É. Desculpa. Espero que vocês curtam bastante e vamos lá. A cara do Fede que vai tirar e me deixar isso também não vai, não. Deixa o senhor lá. Olha, rapaz, você me respeita, rapaz. Toga no episódio. Boa, galera. Obrigado. Posso te chamar de Russell? Russell. Russell. É um prazer e uma honra enorme ter alguém como você no Desabraçando Árvores. Vamos começar pelo começo. Ok. Você passou a infância em Nova York? É, eu nasci no Bronx, uma parte de Nova York. E de lá, com sete anos, fui para Brooklyn. Fiquei dois anos lá. E com a idade de nove anos, fui para Long Island. Então, minha infância foi tudo nessa região de Nova York. Mas era bem diferente, né? Nova York era uma cidade bem violenta nessa época, não? Bom, a parte onde eu comecei, o South Bronx, o Bronx do Sul, ainda é meio perigoso, né? Eu não quero voltar lá, não. Tem partes do Bronx que melhoraram, mas foi um lugar bastante duro, bastante difícil. Nova York é o símbolo máximo do urbanismo, né? Do urbanismo, com certeza. Como que você vem a se interessar por meio ambiente e crescendo nos subúrbios de Nova York? Bom, tem duas influências muito grandes na minha vida. Meus pais foram imigrantes da Alemanha. Meu pai foi coletor e vendedor de, como é que diz, stamps, não? Celos. Minha mãe foi uma mãe de casa, não? E ela se interessou muito pela natureza. Ela não teve oportunidade, porque foi imigrante e chegou pobre no fim dos anos 20. Ela nunca teve oportunidade de estudar, mas ela gostou demais de animais. Então, ela me levou para o Parque Zoológico do Bronx, o Museu Americano de Nova York, uma vez por semana. Então, desde muito cedo, eu sempre tive esse contato com animais. Isso foi uma influência muito forte. Ao mesmo tempo, e outra parte, talvez mais forte ainda, foi Tarzan. Tarzan. Os livros, filmes de Tarzan tiveram uma influência enorme na minha vida. E eu comecei muito cedo querendo ser Tarzan. Então, quando eu entrei na primeira, com seis anos, eu fui para uma escola católica, né? A freira lá, ela me perguntou, como é o seu nome? Eu falei, meu nome é Tarzan. E ela falou, não podemos chamar você de Tarzan aqui na escola. Então, eu falei, se você não me chama de Tarzan, eu não vou para a sua escola, maldita escola. E a minha mãe me tirou e falou, cala a boca. E não sei porquê, mas eles me aceitaram. Mais tarde, nessa... Mas aceitaram te chamar de Tarzan? Não, não. Me aceitaram entrar na escola, mas não me chamaram de Tarzan. E uns seis meses depois, eles fizeram entrevistas com os pequenos, os meninos lá, né? Para ver que carreira você quer ter. Eu falei Jungle Explorer, né? Então, explorador das matas, né? E nada mudou desde esse tempo. Eu sempre tive uma carreira muito, como é que diz, linear. Eu sempre sabia o que eu quis fazer. E quando eu fui para Long Island, que foi um subúrbio lá dos anos 50 e 60, típico da região de Nova York, e tinha ainda matas lá, eu comecei a coletar répteis e anfíbios. Gostei muito de répteis e anfíbios. Não tanto de aves e não tinha muito mamífero lá para ver. Mas comecei a me interessar muito para os répteis e anfíbios. E também foi uma época de muita construção de casas. Sim. E eu vi as matas onde coletei meus bichos serem destruídas. Então, eu fiquei muito chateado com isso. Isso começou a criar na minha cabeça uma consciência de conservação. Até umas vezes fomos lá e quebramos as janelas das novas casas, só para mostrar que... Fui meio delinquente. Eu falo isso, delinquente? Sim, delinquente. Para mostrar que nós estivemos muito satisfeitos com a destruição de nossas matas. Mas é isso. E depois continuei até 17 anos estudando répteis. Quando eu fui para a universidade de Dartmouth, lá no norte dos Estados Unidos, eu queria fazer biologia. Mas a biologia lá foi muito pre-med para os doutores. Sim. Não me interessou para nada. Então, eu fui mais para a parte de antropologia biológica. Que nessa época estava só começando. Mas usando muito modelos de primatas, especialmente babuínos e os bichos das savanas da África, como modelos para a evolução humana. Então, comecei a estudar primatas. E depois eu fiz oito meses na Europa. Primeiro um curso de francês, depois um curso de alemão. E passei três meses fazendo o tour cultural lá da Europa, visitando 18 países diferentes. E sempre indo para museus, para ópera, tudo, não? Para ter um... ver quais são as outras maneiras de viver, não? Sim. Mas sempre fui mais para os zoológicos. E nos zoológicos, sempre fui primeiro para os répteis e para os primatas. E no final dessa viagem, com 19 anos, eu decidi que eu gostei muito de primatas. Isso teve uma ligação com Tarzan também, porque Tarzan é antropóides, não? Então, eu decidi que eu vou estudar primatas. E desde esse tempo, eu me dediquei ao estudo de primatas. Primeiro, eu tive muito interesse em África, né? Tarzan, África. Sim. Eu fiz uma tentativa de trabalhar com o Louis Leakey, que foi o grande paleontólogo nessa época, que criou as carreiras de Jane Goodall, de Diane Fosse. E ele não me acertou. Também tentei trabalhar com Diane Fosse. E ela também não acertou. Ela não acertou? Não, e... Mas como foi? Você escreveu para ela uma carta? Nessa época, não tinha e-mail, não tinha. Escrevemos cartas e o Leakey me rejeitou três vezes e Diane Fosse, acho que foi uma vez. E nessa época, também fui para Costa Rica para estudar espanhol. E nessa viagem para Costa Rica, eu passei por Panamá. Encontrei gente da Smithsonian lá em Panamá. E eles me falaram, Olha, se você quer vir aqui para estudar primatas, muito bem-vindo. Então, quando eu tive essa rejeição das grandes figuras da primatologia, da antropologia lá da África, eu decidi trabalhar na região neotropical. Comecei com 20 anos com o estudo dos bugios de Barro Colorado, em Panamá. Ah, Barro Colorado. E quando eu acabei com isso, nos últimos meses do meu último ano na universidade, eu fiz um compêndio, um estudo sobre tudo o que foi feito sobre os primatas neotropicais até então. Um trabalho de 300 páginas. Isso formou a base da minha carreira para o futuro. De repente, virei especialista em primatas neotropicais. Eu consegui entrar na universidade de Harvard, por sorte. Tive um advisor lá, que chamou-se Irvin Devor. E ele foi especialista em babuns. E a maioria dos estudantes que trabalharam com ele para fazer o PhD, trabalharam com babuns, babuinos. Mas eu não tive o mínimo interesse em trabalhar com babuinos. Eu falei, peraí, eu vou trabalhar com os primatas neotropicais. E ele, muito boa pessoa, ele falou, tudo bem, e me deixou fazer isso. Então, passei dois anos na universidade lá, fazendo os cursos básicos para o PhD. E, em 1973, decidi fazer uma grande expedição para a Amazônia. Porque eu li muito o Bates, Henry Walter Bates e Alfred Russell Wallace, que foram os dois dos mais importantes exploradores da Amazônia, né? Nos anos 1850, 1860. E eu decidi seguir o caminho deles, em 1973. Especialmente para ver os macacos wacaris e os kushius. Porque quando eu tinha uns 7, 8 anos, vi no Parque Zoológico de Nova Iorque, um wacari branco. Foi o único wacari branco em cativeiro no mundo, nessa época. Mas eu, olha, kush, essa coisa é fantástica. Eu pensei, nessa época também, nos anos 50, começaram a falar muito do Yeti. Sim, o abominável homem das neves. O abominável homem das neves. E, para mim, esse wacari foi um mini Yeti, né? Eu achei muita verdade. Então, eu falei, eu vou estudar esse bicho. Sempre tive na cabeça o que eu queria fazer. E 10 anos, 15 anos depois, eu fiz. E fui lá. Acontece que, nessa época, não tinha ninguém fora das pessoas da Amazônia. Nunca tinha alguém, um estrangeiro, que viu wacari na natureza. Nenhuma espécie. Pô, incrível que parece. Os Bates e Wallace, eles coletaram os bichos. Mas foram bichos trazidos pelos caboclos para as povoadas lá. Eles não viram bicho na natureza. Então, eu fui o primeiro. Fui primeiro para o Rio Negro, depois para Auachiparaná, depois para Isá. E vi todas as três espécies de wacari na natureza. Quantos anos você tinha? Eu tinha 23. Você teve essa experiência prévia no Panamá, mas você organizou essa expedição sozinho. Eu nunca vejo obstáculos na minha vida. Quando eu quero fazer algo, eu sempre acho uma maneira de fazer. Sim. E se alguém fala que não é possível, eu falo, por que não? Eu vou fazer. Então, eu tive a sorte em Harvard. Minha professora, tinha dois professores. Um foi o antropólogo Irving DeVore. E outro foi Ernest Williams, que foi um grande epitólogo. Especialista em tartarugas e também em lagartixas do gênero anolas. E ele foi muito amigo de Paulo Emílio Vanzolini, aqui do Museu de São Paulo. E Vanzolini tinha dois barcos, um amarrado ao outro, que chamou-se Expedição Permanente da Amazônia. E eles soldaram lá na Amazônia, principalmente coletando répteas. E amfíbios. Então, através do Williams, eu consegui alugar os barcos de Vanzolini durante quatro meses. Então, assim foi bastante fácil. Custou muito na época, mas foi bastante fácil fazer essa expedição. Porque sem esses barcos, muito difícil, né? Sim. Então, eu usei esses barcos durante quatro meses. E até hoje eu acho que é a melhor expedição que eu fiz na minha vida. Porque realmente entrei Rio Negro, Rio Issa, Japurá, Trombetas, Tapajós, muitos rios. E também os solemões, quase até a fronteira com a Colômbia. Então, eu aprendi muito. Também fiz uma grande coleção de répteas para os museus de São Paulo e de Harvard. E foi uma experiência fantástica para mim. Comecei falando mais ou menos português. Depois disso, depois de quatro meses, falando só português. Dormindo em rede cada noite. Então, eu virei caboclo mesmo, né? Isso foi uma base... Eu queria fazer o doutorado sobre os wacaris, mas vi que eles no Igapô, lá, é muito difícil. Eu pensei que para conseguir os dados que eu preciso para fazer um PhD, vai custar cinco anos. Eu queria acabar rápido. Então, decidi que não ia fazer o wacari, mas o que eu ia fazer em lugar disso, né? A sorte foi, quando eu fui para essa expedição para a Amazônia, passei outra vez por Barra Colorado. Passou uma semana lá. Encontrei com um pesquisador holandês, que acaba de voltar de Suriname. E ele falou, ah, tem uma reserva lá, muito interessante. Eu vi Cuxiu lá. Então, eu falei, ah, talvez vou... Suriname não tem wacaris, mas tem Cuxiu, que é muito parecido. Então, eu pensei, ok, vou tentar fazer isso. Então, eu voltei. Depois de vários meses fazendo outras coisas na América do Sul, depois de um ano e meio na América do Sul, no fim de 74, voltei para a universidade, cheguei lá no escritório do meu advisor, Irving Devor. Ele falou, ah, você está pronto para escrever o doutorado? Ele falou, ah, não, eu vou trocar, eu vou fazer outra coisa. Vou passar mais um ano e meio na floresta. Graças a Deus, ele sabia que eu, primeiro, sou muito maluco e, segundo, que eu, não sei como falar isso em português, mas um self-starter, que eu ia fazer o que quis fazer, ele não ia ter muita influência. Ele falou, tudo bem, vai fazer o que você quer. E sempre fico agradecido a ele por causa disso. Então, eu fui para Suriname em 75, gostei muito lá, as condições foram mais fáceis. E decidi fazer um estudo das oito espécies que tem lá em Suriname, especialmente o Cuxiu e o macaco Quatatelis. Então, comecei esse estudo em 75, 76, 77 e acabei fazendo o doutorado sobre esses macacos de Suriname, as oito espécies. E acabei o meu doutorado com a idade de 27 anos. E, nesse tempo, também tive a oportunidade de encontrar com o Tom Lovejoy, que, na época, trabalhou com o World Wildlife Fund, o Fundo Mundial para a Natureza. Ele foi um dos poucos que estava falando muito da Amazônia na época, porque a conservação nos anos 60 e 70 foi mais na África, na Ásia, muito pouco na América do Sul. Então, foi o primeiro que falou muito da importância da Amazônia. E, quando eu fiz essa expedição na Amazônia, uns quatro meses, mandei uma carta para umas 20 pessoas. Eu fiz, como é que fala? Carbon copies. Porque não tinha... Copia de carbono. É, copia de carbono. Porque nem tinha Xerox nessa época, não? Então, eu fiz uns 20 cópias de carbono e mandei para várias pessoas. Paulo Nogueira Neto, Coimbra Filho, muitos cientistas brasileiros que me ajudaram. E também para a Lovejoy. E ficou lá na mesa dele, ele olhou e falou, ah, esse cara também sabe algo da Amazônia. Então, quando eu voltei dessa expedição, encontrei com ele. Ele falou, por que você não faz um levantamento de primatas na Amazônia? E, ah, outra coisa que eu esqueci de falar, em 71, depois de sair de Dartmouth, eu fiz uma viagem de três meses para a América do Sul. Isso foi antes da viagem na Amazônia. E fui para quase todos os países da América do Sul, fora as Guianas e Venezuela. E encontrei com Coimbra Filho, Adelmar Coimbra Filho. Professor Adelmar Coimbra Filho. Que foi, na época, o único primatólogo brasileiro. Sim. Eu cheguei lá na casa dele, um moleque de 21 anos, e ele foi incrível. Ele me aceitou como família. E começou uma relação de 45 anos trabalhando juntos. E ele foi a primeira pessoa a estudar na natureza o miculeão de dourado, não? Sim. Então, falamos muito disso. E ele, um ano antes, em 70, ele redescobriu o miculeão preto e o miculeão de cara dourada. Que foram bichos esquecidos durante 60, 60, 70 anos. Ninguém pensou deles, não? Ninguém falou nada desses bichos. E ele redescobriu os dois. E eu falei, eu gostaria de ver na natureza. Então, ele chamou para Paulo Nogueira Neto. Outro cara fantástico. Um homem importante, poderoso. E eu fui para São Paulo. E Paulo fez questão de dedicar uma semana para ele levar para o modo diabo, não? Uma pessoa tão importante. Eu, ninguém, não? Moleque de 21 anos. E ele começou uma relação muito forte com ele também. O Cláudio Padua estava lá nessa época? O Cláudio Padua começou no Centro de Primatologia no início dos anos 80. Quando eu encontrei com o Lovejoy em 75, eu já tinha na cabeça o importante da Mata Atlântica. Sim. Como hotspot de biodiversidade muito ameaçado. Enquanto que nessa época, na Amazônia, a Amazônia estava mais ou menos bem ainda, não? Então, quando o Lovejoy falou para mim, por que você não faz um levantamento de primatas da Amazônia? Eu falei, prefiro fazer um levantamento de primatas da Mata Atlântica. Porque é mais prioritário. E eu falei, tudo bem. Então, ele conseguiu recurso para mim fazer isso. Quando eu acabei com o doctorado também, eu fui convidado para ser o chefe, o presidente do grupo de especialistas em primatas da UICN. Esse grupo começou no início dos anos 60, tinha três outros chairs, presidentes depois da primeira, mas eles não fizeram nada. Então, eu sempre estava em contato com a liderança da Comissão de Sobreviventes de Especies da UICN, reclamando um pouco e falando que deve fazer isso, deve fazer outra coisa. E, finalmente, eles falaram para mim, você pode ser o chair, o presidente desse grupo. E eu, com 27 anos, eu falei, que bom, mas o que eu devo fazer? Então, eu decidi, na época, fazer uma estratégia global para a conservação de primatas, juntando toda a informação que tivemos na época, que não foi muito comparada com agora. E trabalhei com uns 20 outros especialistas e fizemos um documento, outra vez mais ou menos 300 páginas, sobre todas as prioridades de conservação de primatas no mundo. E esse documento também entreguei para Tom Lovejoy. E ele gostou tanto que ele falou com o presidente da WWF, na época, que foi o Russell Train, que foi uma figura muito importante na história da conservação, especialmente na administração de Richard Nixon. E Nixon, por todos os problemas que ele teve, foi um presidente bom para o meio ambiente. Então, eles decidiram contratar-me para ser o diretor de um novo programa de primatas. Isso, para mim, foi maravilhoso. Então, tive essa posição. Eles me deram um Primate Action Fund, um Fondo de Ação para a Conservação de Primatas. Deram a posição de diretor do programa de primatas. E comecei, em 1979, esse programa de levantamento das áreas protegidas da Mata Atlântica para ver o que tinha em termos de primatas. Isso foi feito em conjunto com Arma Cumbre Filho, também Célio Valle, da Universidade Federal de Minas Gerais, e Almirante Ibsen, que na época era da FPCN. Eles foram meus parceiros nesse negócio. A primeira coisa que fizemos foi ir para a Poço das Antas para ver o micro leão dourado. Eu fui o primeiro para fotografar o micro leão dourado na natureza. Ainda tem esse foto. Primeiro foto tirada na natureza, eu fiz em novembro de 79. E fomos também, porque Célio Valle sabia da existência da Fazenda Montes Claros, onde tinha o Muriqui. O professor, o senhor Feliciano Miguel Abdala, que foi o dono da Fazenda Montes Claros, ele nos convidou para ir lá. E fui lá, fiquei impressionadíssimo com a região. Vi por primeira vez na natureza o Muriqui. E contamos 38 animais. E foi a primeira vez que você viu o Muriqui. Primeira vez que vi o Muriqui. Que é realmente impressionante. Realmente, isso faz agora 41 anos. Fizemos muitos outros levantamentos, mas junto com a Fazenda Montes Claros, também achamos altamente importante visitarmos também o Barreiro Rico. Que tinha outra população importante do Muriqui, mas foi o Muriqui do Sul. Continuamos esse levantamento durante 10 anos. Todo o tempo que fiquei na WWF, eu fiz esse levantamento das primatas da Mata Atlântica. Em 81, um estudante lá de Harvard fez um contato comigo falando que eu quero fazer um filme sobre bichos. Eu falei, vamos fazer um filme sobre o Muriqui lá em Montes Claros, Fazenda Montes Claros. Fomos lá, fizemos um grande esforço, porque o Muriqui não foi o habituado na época. Custou como 5 dias para achar os bichos. E finalmente filmamos e fizemos um filme, pequeno filme, chamado O Grito do Muriqui. Cry of the Muriqui. E pedi para o meu advisor, meu chefe lá em Harvard, Irving DeVore, fazer a narração. Então, foi muito bom. Isso foi em 81. Acontece que Karen, que foi aluno 10 anos depois, foi aluno de Irving DeVore também, ele mostrou esse filme para ela e ela gostou muito do Muriqui. Fez contato comigo e falou, eu quero ver o Muriqui. Então, em 82, fomos juntos para Montes Claros. Ela adorou o Muriqui e desde 82 está trabalhando com esse bicho. Então, essa é a história de como Karen chegou a trabalhar com o Muriqui e nessa fazenda tão importante. Ela narra em detalhes essa viagem no livro dela. É, foi uma viagem bastante interessante e 38 anos agora que ela está trabalhando com esse bicho. Sem parar, eu estudo de mais longo prazo de qualquer primata neotropical. É uma das maiores atuações na formação de primatologistas no Brasil. É incrível. Esse treinamento de um ano, lá você aprende realmente... Ela formou mais de 70 pessoas, quase todos brasileiros. Eu falei para ela quando ela começou, eu falei, olha, não usa esse lugar para treinar americanos e europeus. Os bichos do Brasil e o Brasil precisa mais primatólogos. Então, faz um grande esforço de dedicar treinamento aos brasileiros. E ela fez, acho que formou uns americanos lá também, mas 90, 95% das pessoas que ela formou são brasileiras. Então, criou toda uma base de nova geração de primatólogos, várias gerações de primatólogos brasileiros. Eu sempre gosto de conhecer várias gerações. Tem a primeira geração, que foi o Imba Filho, o Célio Vale, eu, o Piscinati do Centro de Primatologia e vários outros. Então, tem essa segunda geração de primatólogos brasileiros. Karen, Sérgio Mendes, Gustavo Fonseca, Márcio Aires e vários outros. Agora, estamos com a terceira geração, que são muitos deles treinados por Karen. O Fabiano de Mello, o Taleb, o Leandro Giozelinski, eles são a terceira geração. E agora, estamos com quatro, cinco gerações. Sim, sem dúvida. Então, eu fico com muito orgulho de ter tido esse envolvimento no crescimento da primatologia no Brasil, porque realmente é um modelo para o mundo. Está sendo usado como modelo a nível mundial. Porque você sabe que foi criada em 1979 a Sociedade Brasileira de Primatologia, que acaba de comemorar 40 anos de história. E essa sociedade estimulou a criação de sociedades de primatólogos no México, Colômbia, Peru, agora Equador, no ano passado Bolívia, Argentina também. Eu usei como modelo a Sociedade Brasileira de Primatologia, de criar, finalmente, em 2017, uma Sociedade Africana de Primatologia. Usando toda a experiência que os brasileiros tiveram, falando para os africanos, tem que ter uma coisa parecida. E eles toparam, finalmente, e agora já tivemos o segundo congresso dessa Sociedade Africana de Primatologia. Então, a influência do Brasil, dos primatólogos do Brasil, vai muito além do Brasil. E vai muito além da primatologia, né? Porque aqui eu vejo também que muitos dos conservacionistas brasileiros, que muitas vezes começaram a trabalhar com primatas na década de 80, depois foram trabalhar com outras espécies, mas muito pautado pela experiência prévia na formação como primatólogo, né? Exatamente. É muito interessante porque, mais do que qualquer outro país tropical, a primatologia aqui realmente foi a base da conservação da natureza. Como você falou, muitos dos primatólogos ocupam agora posições muito importantes em outros aspectos de conservação, mas começaram como primatólogos. Gustavo Fonseca, agora, ele é o número 2 no GEF, Global Environment Facility, baseado em Washington, que é o mais influente, maior fundador de programas de biodiversidade no mundo. Ele começou estudando micos em Brasília e em Caratinga, fazendo Montes Claros. Então, ele é um dos modelos, mas tem muitos outros. Sergio Mendes agora ocupa uma posição muito importante lá no Espírito Santo. Muitos líderes importantes começaram a conservação no estudo de primatas, que é uma coisa maravilhosa para mim. Então, você ficou focado na Mata Atlântica, e depois, como que você foi ganhando escala mundial? Bom, eu sempre tive um interesse na fauna primatológica do mundo. Então, durante esse tempo, quando estivemos fazendo os levantamentos de primatas na Mata Atlântica, eu também fiz viagens para outras partes do mundo. Como chefe do grupo de especialistas em primatas, foi muito importante não só trabalhar em um só lugar, mas trabalhar no mundo inteiro. Então, a primeira viagem que eu fiz para outro continente, em 79, fui para a Ásia. Uns 5 ou 6 países na Ásia para ver a situação dos primatas lá. Em 84, comecei em Maragascar. E Maragascar é o segundo país para a diversidade de primatas no mundo. O Brasil é o número 1, com 152 espécies e subespécies diferentes de primatas. Maragascar é o número 2, com 113. E acontece que, em Maragascar, 100% das espécies que existem lá são endêmicas. Então, foi óbvio que, junto com o Brasil, Maragascar ia ser um dos meus poucos principais. E, nos últimos 50, quase 50 anos agora, fiz questão de visitar o máximo número de países que têm mata tropical e que têm primatas. Porque, bom, primatas são 90% animais das matas tropicais. Então, eu já visitei 169 países e quase todos os países de mata tropical. Então, eu sou a pessoa que, provavelmente, nunca se sabe, mas provavelmente, a pessoa que é mais viuda de mata tropical no mundo. E também, faz uns 15 anos, mais ou menos, comecei o hobby, o esporte de primate watching, baseado no modelo de bird watching, como diz, avistamento de aves. Sim, avistamento de aves. Meu filho maior, com 10 anos de idade, ele começou a ser um bird watcher muito dedicado. Ele agora tem mais de 5 mil espécies de aves vistas na natureza, no mundo inteiro. Eu vi como a comunidade de bird watchers está conectada. Incrível, né? Ele criou um novo país que ele nunca foi. vai para um website dos bird watchers lá, acha uma pessoa, faz contato, vai lá, e eles vão juntos para ver aves nesse lugar. E eu vi também que nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, tem mais de 50 milhões de pessoas que se identificam como bird watchers. Sim. E o valor disso, a última cifra que eu vi, foi mais ou menos 50 bilhões de dólares de valor, todo esse negócio de bird watching. Incrível. Então eu pensei, ok, nunca vamos chegar ao nível das aves, porque tem 11 mil espécies. Existem todo tipo de ecossistema de Antártica para mata tropical. Mas com 700 tipos diferentes de primatas, podemos tentar fazer algo. Então eu comecei a fazer isso, e já tinha o meu próprio lifeless de primatas. e eu agora estou com quase 400 espécies de primatas vistos na natureza. Quantas faltam? 700 espécies e subespécies diferentes, eu vi mais ou menos 400. Não é fácil ver, né? Mas reconhecendo o fato de que nunca ia ver todas as espécies e subespécies da natureza, eu pensei, eu quero ver todos os 79 gêneros. E comecei isso faz muito tempo, mas no ano passado, abril do ano passado, vi o último, lá na Tanzânia, um gênero recém-descoberto, recém-descrito, que chama-se Rungwe Sibas. É um bicho que, mais ou menos mil deles, tem um área muito pequenininha, lá no sul da Tanzânia. Vi esse bicho na natureza, e isso foi 79. Então eu fui a primeira pessoa a ver todos os gêneros de primatas na natureza. Felizmente, o BBC estava comigo e filmou esse evento. E vai aparecer agora em uma série sobre primatas da BBC. Narrado pelo David Attenborough? Não, não. Infelizmente, não vai ser o David Attenborough. Não sei quem vai narrar. Talvez. Não sei. Não sei. Mas os Birdwatchers são muito competitivos. Sim. Engraçado, tem um filme de comédia sobre isso. The Big Ear. É incrível esse filme. Realmente pega muito bem a mania desses caras, não é? Sim. E o atual lá, o Owen Wilson, o caráter dele é meu filho. É mesmo? Meu filho maior. Ele é completamente maluco, não é? Para as aves. E eu gostei muito desse filme. Eles são muito competitivos. Estou tentando agora fazer esse tipo de competição entre os primatólogos também. E está começando, não é? Sim. Eu estava ouvindo uma entrevista recentemente com algumas celebrities, agora pessoas famosas no Brasil, e eles estavam trocando experiências sobre como foi quando eles foram com a família ver os gorilas da montanha. E, nossa, que experiência e tal. E como é que foi? E por onde você foi? E eu fiquei pensando. Eu falei, poxa, eu garanto que essa pessoa que foi lá viver isso nunca viu um muriquê. Exatamente, exatamente. Esse é um negócio de marketing. Talvez nem saiba o que é um muriquê. E por isso que estamos tentando espalhar mais para o público o fato de que tem mais espécies de primatas do que gorila, macaco rezos e talvez macaco prego e chimpanzé. Então, isso é muito importante. Estamos produzindo muitos tipos de material diferentes para ajudar com isso. Guias de campo. Já fizemos várias. Lembramos de Madagascar, já está na quarta edição. Edição. Guias de pequenininhos, não? Pocket guides, não? Sim, sim. Que é mais fácil carregar. E acabamos agora de lançar o primeiro app para lemur watching, não? Para 113 espécies de lemuris. E se dá certo, acho que vai dar certo, vamos ter um app também para todas as espécies do mundo, primatas do mundo. Então, estamos começando um pouco devagar ainda, mas quando pega fogo, vai pegar bem. E as pessoas estão começando a fazer isso. Os dois países que vão mais lucrar disso são Brasil e Madagascar. Sim. Madagascar é muito fácil ver 20 espécies na natureza em 10 dias. É? Brasil é um pouco mais difícil, mas você aqui na Mata Atlântica pode ver 10, 12 facilmente. Vai lá na Amazônia também, você pode ver, dependendo de onde você vai. Porque o Brasil com 152 espécies, as oportunidades são sem limite, né? Na minha cidade natal tinha 5 espécies. Que cidade? Carangola. Do lado de Caratinga. Ah, você vem da Carangola? Sim. Ah. Zona da Mata. Terra do Hogi, do Quelônio lá, Cágado. Cágado de Hogi. Sim, eu fiz estágio na graduação. Ah, é? Eu decidi que eu não queria trabalhar com quelônio depois disso. Eu fui lá faz uns 2 anos, né? para ver o Hogi na natureza. Ah, que legal. É, com biodiversitas, né? Sim. Essa é a espécie de quelônio mais ameaçada do continente. Sim. Agora estamos tentando ver o que podemos fazer mais do que. Eles compraram uma área de 6 quilômetros de rio lá, mas também precisam de criação em cateveiro como segurança, né? Para estar certo que nada desapareça. Eu gostei de Carangola. Ah, você é minero também, né? Carangola é legal, sim, claro. Minha esposa, meu filho, todo mundo. Você foi para o FMG ou...? Não, não. Eu estudei. Eu fui aluno do Fabiano Mello. Ah, ok. Ok. Sim, na graduação. Comecei trabalhando também com primatas e depois fui para... Eu fiquei 3 anos procurando o mico-leão preto no estado de São Paulo. Ah, que bom. Que bom. Indo de matinho em matinho procurando o mico-leão. Muito bom. Achou? Bastante? Achei 18 populações pequenas ali no Alto Paranapanema. Muito bom. Tinha o mico-leão no quintal das pessoas ali? Eles não sabiam quem era, não? Eles não eram... Era o miquinho, o macaquinho. Miquinho, miquinho. É importante aqui no Brasil mostrar para o brasileiro que esses animais são muito especiais. Uma grande parte são endêmicos ao país. Sim, sim. E o muriqui e o mico-leão-doral também para mim são os pandas gigantes da China, não? Equivalente. São tão importantes para o Brasil como o panda gigante para a China, não? Ou deveriam, né? É, mas ainda não está... Estamos tentando sempre mostrar isso para a sociedade brasileira. Bom, temos a sorte de querer o mico-leão-doral no bilhete de 20 reais, não? Isso já é grande coisa. Mas tentamos nas Olimpíadas. Fizemos uma campanha para ter o muriqui como mascota. Sim. Com várias celebridades de fora e dentro do Brasil falando da importância disso. também fizemos uma tentativa de ter o mico-leão-dorado na medalha de ouro. Então, imagina, o bicho dourado que existe só no rio. Perfeito para pôr na medalha de ouro. Mas eles decidiram criar esses bichinhos imaginários que já são esquecidos, né? Isso foi triste, né? Porque, imagina, isso poderia ter feito muito para mostrar para o brasileiro em geral a importância desses bichos. Mas continuamos, né? Pouco a pouco vai melhorando o conhecimento da importância desses animais. A minha mágoa é com o Calatrix Flaviceps. Ninguém conhece. Ninguém. Flaviceps e Aurita vão desaparecer antes de ser conhecidos. Muita área de distribuição do Flaviceps é um ovinho. Quando fomos a primeira vez em 79 para Montes Claros fazendo Montes Claros vimos o bicho lá. O que é isso? Porque o bicho foi só conhecido de Espírito Santo até então. Então publicamos uma notinha falando que esse bicho existe também em Minas Gerais. Sim, sim. Infelizmente, agora o Bebre Amarelo pegou muito forte lá e acho que tem sete animais, sete Flaviceps identificados lá agora. Indivíduos? Só? Vamos ver se não podemos achar mais, mas esse é muito frágil, não? E tem um problema com todos os Calatrix, especialmente os Calatrix que são mais ameaçados, que tem distribuição pequena, que a invasão de Calatrixacos e Calatrixacos e Calatrixacos, os dois aguis mais comuns, eles hibridizam com as espécies ameaçadas e vão desaparecer. Uma loucura. Então, para mim, a Aurita é um bicho mais ameaçado do que o Muriqui. Mais que Flaviceps? Bom, Aurita e Flaviceps, os dois. Os dois. Flaviceps mais, porque tem uma distribuição mais ameaçada do que o Muriqui e o Micolinho Dourado. Coisas interessantes que acontecem também. O Micolinho de Cara Dourada, que foi uma espécie altamente ameaçada também, do sul da Bahia, ele agora, faz uns 10, 15 anos, foi introduzido para Niterói. A população cresceu tanto que se esse bicho começa a pular de um matinho para outro, vai encontrar a população de Micolinho Dourado e vão hibridizar e o Micolinho Dourado vai desaparecer. Detoura uma década. Então, graças a Cecília Quirol, enorme trabalho que ela está fazendo para pegar, deixar lá no centro de primatologia do Rio e acho que quase conseguiram todos os animais lá. Felizmente, até agora, ninguém soltou um desses bichos lá nas matinhas, os fragmentos onde ainda existe o Micolinho Dourado. Mas isso é um risco sempre muito grave. Sim, sim. Então, os leontopitecos, os Micolinhos e os Calitrix, os Micolinhos mais raros, eles sempre têm esse risco de ser hibridizado com outras espécies do mesmo gênero. E híbridos férteis, né? É, férteis. Que é o problema. É, é. O Brússio, eu não queria banalizar a nossa conversa, assim, mas desde que eu vi uma foto antiga sua, sempre me perguntei como que você conseguia ir para a mata de shorts. para mim, para mim, é simplesmente uma questão de conforto. Conforto com o pé longo, carrapato, arraão. Eu não ligo para isso, não, mas o calor. Ah, sim, sim. Porque se eu vou na mata com calça comprida, fica muito quente e incômodo e canso mais rápido. Quando tem shorts, você tem, sempre tem circulação do ar, do ar, não? E assim, fica muito mais cômodo, né? Eu não aguento andar na mata com calça comprida. E também negócio de botas. Então, eu uso esses sapatos muito simples, não? E nunca tive problema. E eu sou tão acostumado agora de perna longa e carrapata e tudo isso. E lá na Ásia, em Madagascar, também com o sanguessuga, né? Suga sangue? Sanguessuga. Sanguessuga. Sanguessuga, que tem sanguessuga terrestre lá, que também é uma praga. Mas quando você tem shorts, você vê os bichos mais rapidamente. Se você tem calça comprida, você só sabe quando você tira a calça e vê muito sangue nas meias, né? Então, para mim, sempre foi muito mais fácil. O único lugar onde eu consigo andar de shorts é lá na gorila de montanha. Porque tem plantas urticantes, não? Urticárias. Urticárias. Muito, muito feio. Muito duro. Tem que ter, às vezes, duas calças compridas para evitar isso, né? Eu não consigo conceber isso. Eu acho que você gostava muito mesmo de Tarzan, né? Não, foi isso também, mas é mais questão de conforto. Só isso, né? Porque, especialmente quando você tem uma mata muito quente, tem 40 graus ou algo assim, muita umidade, andar de costa comprida. Eu não entendo como as pessoas fazem. Hoje, nossos colegas, quando fomos lá na mata, eles estão com botas gigantes de calça dos jeans, não? Sim, sim. Isso é muito quente. E você não tem mobilidade também. Agora, na minha idade também, tem que ter máxima mobilidade, não? Sim, sim. Não dá para andar. Então, até agora, não fui mordido. Cobra venenosa. Por enquanto. Professor, e você, assim, a partir de um dado momento, você começou a publicar artigos sempre em uma escala mundial. você já começou muito cedo, sempre na escala de continente, né? Bom, eu gosto muito de... É interessante estudar uma só espécie, como a Karen Strayer faz com o Murikiki, que é muito importante. Mas eu sempre tive mais interesse em padrões de faunas diferentes, fauna primatológica, fauna de quelônias, o que seja, né? E comparando padrões diferentes nos continentes. Porque você tem basicamente quatro regiões importantes para primatos. Você tem América do Sul e América Central, região neotropical, que tem o maior número de espécies de primatas, duzentos e pouco. Você tem o continente africano, que tem também muitas espécies. E tem a região da Ásia, principalmente o sul e o sudeste da Ásia, e as regiões temperadas também, como China e Japão. São as três grandes regiões. Mas Madagascar, também, em uma quarta região, bem que ele é menos de 2% das outras regiões, mas é tão importante para primatas, ainda mesmo em 100%, consideramos Madagascar que é uma das quatro grandes regiões para primatas. Então, eu sempre gosto de comparar as faunas, diferentes faunas dessas regiões. Então, por isso que eu nunca quis ficar só estudando uma espécie, eu quis sempre ver o máximo número de espécies na natureza para entender melhor o que eles fazem, que são as diferentes, como são semelhantes. Pois, o quanto dessa percepção que você desenvolveu, ela é fruto de experiências em campo e o quanto é de leitura, É mais experiência de campo. Mais de campo. Para mim, você pode ler mil livros, você pode ver mil programas de televisão, não tem nada nada que compara com a experiência de estar lá na mata vendo os bichos. Sim. Eu não entendo como as pessoas podem publicar muito sobre coisas que nunca encontraram na natureza. Então, para mim, sempre foi um caso de ir lá e ver e sentir como é o bicho, como é o ambiente. Então, tudo isso, tudo que eu faço até agora e não sei quantos anos mais eu posso continuar indo para o campo, mas tudo que eu faço é baseado na experiência da natureza. Por isso que também foi interessante para mim começar essa ideia de primate watching, porque estimula mais pessoas a ir para o campo e ver. E quando os jovens, por exemplo, nos Estados Unidos, me perguntam o que eu posso fazer para a conservação, eu falo, primeiro, vai na natureza e tenha a experiência. Não tem importância ser o seu quintal, um parque nacional perto da tua cidade, ou vai para Costa Rica, para Brasil, para Madagascar. Agora é muito mais fácil do que nunca. Sim. Tem que ter essa experiência pessoal de sentir o que é a natureza. Então, para mim, sempre foi isso. Também, eu dediquei muito tempo na minha carreira em prioridade, estabelecendo prioridades, porque os recursos são relativamente limitados e a gente tem que prestar atenção às áreas mais importantes onde tem maior biodiversidade e maior risco. Então, eu comecei em 86, eu criei um conceito que chama-se Países de Megadiversidade. Foi anunciado no simpósio em 86, Smithsonian, patrocinado por Ed Wilson, o grande biólogo do século XX. E esse conceito de megadiversidade mostra que dos mais ou menos 200 países que existem no mundo, 18 são responsáveis por dois terços da biodiversidade do planeta. Brasil e Indonésia são os mais altos. Depois, em terceiro lugar, vem Colômbia. Mas você tem lá Maragascar, Malásia, Congo, Peru, Equador, Venezuela, inclusive os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também é grande e tem muita diversidade. E esse conceito pegou bem no Brasil, já tem revistas de megadiversidade. Equador, Austrália, gosta muito. O primeiro-ministro falou de Austrália como a megadiversidade faz uns anos. E pegou bem. Até na Convenção da Biodiversidade tem um grupo que chama-se Like-Minded Group of Megadiversity Countries. Outra maneira de fazer o melhor, o mais importante mecanismo de Priority Setting foram os hotspots, as áreas quentes de biodiversidade. Isso foi um conceito que criou Norman Myers, um ecólogo inglês, no ano 88. Ele publicou 10 áreas prioritárias chamadas biodiversity hotspots, hotspots da biodiversidade. Quando eu vi esse artigo, maravilhoso. Cai perfeitamente com o meu pensamento também, mas eu vi que ele estava faltando várias áreas. Então, mandei uma carta para ele falando que você está faltando um ou outro. Então, ele publicou dois anos depois um novo artigo com 18. e no final dos anos 80, quando eu estive no World Wildlife Fund, o Lovejoy já tinha saído, porque foi um grande erro do WWF. E eu tentei enfiar esse conceito de hotspots no WWF dos Estados Unidos e eles não queriam. Então, nesse momento, mais ou menos dois anos antes, em 87, o CI, Conservação Internacional, foi criado como um grupo que saiu da Nature Conservancy, uma grande organização nos Estados Unidos, e criou uma nova organização. Então, eu trouxe essa ideia dos hotspots para a conservação internacional e entrei como presidente em 89. E, nos próximos 20 anos, refizemos o conceito de hotspots várias vezes, publicamos dois livros e muitos artigos científicos, e os hotspots chegaram a 36. Esses 36 hotspots originalmente ocuparam mais ou menos 16% da superfície terrestre do planeta, ou mais ou menos tamanho de Rússia e Austrália junto. Mas, nos últimos 100 e poucos anos, foi destruído quase 90% da vegetação natural nesses hotspots. O que fica nos 36 hotspots é mais ou menos um pouco mais de 2% da superfície terrestre do planeta, mais ou menos o tamanho do país da Índia ou os cinco maiores estados dos Estados Unidos, área muito pequenininha. Nesse 2%, você tem concentrado como endêmicos mais de 50% das plantas e mais de 40% das vertebradas. Com os insetos, nem sabemos, mas é provavelmente mais do que isso. Então, se você perde os hotspots, é bem possível que vamos perder vários, você perde até 50% da biodiversidade do planeta. Do planeta inteiro. Então, foi evidente para mim que tem que frisar muito é importante os hotspots criar programas para sua conservação. E nos primeiros 20 anos de conservação internacional, fizemos duas campanhas baseadas nos hotspots e arrecadamos mais ou menos um bilhão de dólares cada vez. Também no início desse século, em 2001, criamos um mecanismo chamado Critical Ecosystem Partnership Fund, que foi uma parceria... CPF. CPF, que é parceria do GEF, Global Environment Facility, Banco Mundial, governo de França, governo de Japão, Conservação Internacional e, na época, a Fundação MacArthur de Chicago. E continua até hoje enfatizando a conservação dos hotspots através da sociedade civil. Até agora, acho que gastaram mais ou menos 250 milhões de dólares com mais de 2 mil parceiros da sociedade civil nos hotspots. E um grande sucesso, um grande exemplo de o que pode ser feito. Então, hotspots foi, nos últimos 30 anos, o conceito de Priority Setting, estabelecendo prioridades mais importantes do mundo. Mas, o hotspot sofrisou as áreas já muito destruídas. Então, ele também cria esse conceito de High Biodiversity Wilderness Areas, áreas selvagens de alta biodiversidade. Eles também têm um alto nível de enemismo, mas, contrário dos hotspots, são mais ou menos 80%, 90% ainda intactos. São pouquíssimos, né? Amazônia é o mais importante, as florestas do Congo também importantes, a ilha de Nova Guiné são as principais. Se você junta as áreas selvagens de alta diversidade com os hotspots, você chega a 60% a 70% de toda a biodiversidade terrestre. Então, é evidente, se você quer ter um impacto em termos de biodiversidade a um nível global, tem que dar muita atenção a essas duas categorias. Tem que estar direcionado, né? E aqui no Brasil tem dois hotspots de alta prioridade, Mata Atlântica e Cerrado, e você tem também grande parte, mais de 60% da área de wilderness mais importante que a Amazônia. Sim, sim. Tem que certas partes da Amazônia já estão virando hotspots, como a parte sul, né? Essa fronteira agrícola está rapidamente virando um hotspot. Mas é perceptível esse amadurecimento? No início, há um foco muito grande nas espécies. E aí a gente começa a trabalhar com outros conceitos que vão bem além de espécies, né? E aí falando da minha experiência pessoal como pesquisador, porque no dia a dia o nosso contato maior é sempre voltado, como você falou, dessa vivência, dessa experiência, para o que você tem um acesso mais direto, seria com a espécie ou com um bioma ou com um número X de unidades de conservação, um determinado contexto regional. E aí quando a gente começa a pensar nessa escala maior, em como direcionar recursos, a gente pensar numa escala global visando conservação em larga escala, ela acaba, para quem está começando agora a trabalhar com conservação, ficando uma coisa um pouco abstrata. Para quem está começando, um jovem que acabou de se formar no interior do Espírito Santo aqui no Brasil, para essas pessoas assim, o que seria interessante prestar atenção, canalizar esforços, pensando nesse imediatismo que a gente vê hoje com rede social, é tudo muito tentador o tempo todo. Bom, tem que ter tudo, não pode falar que é só conservação de espécies, não, pode ser só conservação de ecossistemas, só áreas protegidas, só mudanças climáticas, tem que ter tudo, não. E o que um jovem saindo agora da universidade, o que ele faz? O mais importante é que ele gosta. Se ele gosta de espécies, ele deve trabalhar com espécies. Se ele gosta de ecossistemas, faz algo com áreas protegidas, ou com mudanças climáticas, ou algo assim. Tem toda a oportunidade agora, mas não podemos esquecer das espécies, porque você pode proteger uma área protegida e perder as espécies lá dentro, ou são pequenos demais, ou tem caça lá dentro, que muitas vezes é o caso. Então tem que ter todos os aspectos de conservação do passado são válidos. Sim. Ainda hoje. Agora, tem muita tensão agora dirigida às mudanças climáticas, mas não podemos esquecer que temos que proteger os elementos básicos que são lá, que são as espécies e os ecossistemas. e se não fazermos isso, as mudanças climáticas vão ficar pior ainda. Então, eu gosto muito do fato de que tem muita tensão agora às mudanças climáticas. Por exemplo, nossos candidatos, o nosso presidente é muito ruim em relação às mudanças climáticas, ele fala besteira, mas todos os candidatos do Partido Democrático estão falando de mudanças climáticas. Então, o mundo está avançando muito nesse pensamento, mas não podemos só pensar em melhorar as indústrias renováveis, energia renovável. Tem que pensar também na parte verde, porque uma boa parte dos gases que estão saindo, CO2 e tudo isso, metano e tudo isso, estão saindo da destruição de ecossistemas. E proteger uma floresta tropical é muito mais barato, proteger ou restaurar, precisam os dois, é muito mais barato que qualquer outra parte dessa ciência de mudanças climáticas. O Brasil tem uma grande contribuição, não por conta de industrialização, mas por conta de liberação de CO2 por conta da Amazônia. Muito interessante a Amazônia também, os estudos recentes mostram como tudo é interconectado. Um estudo que foi feito recentemente mostra que 1% das espécies de árvores da mata amazônica, não são uma região, Amazônia como um todo. 1% das espécies são responsáveis para a captura de carbono, 50% de captura de carbono, mais ou menos 20 espécies. As árvores grandes que crescem muito devagar, eles são responsáveis por uma grande parte da contribuição contra as mudanças climáticas. e quando eu vi essa lista porque estudei macacos lá em Turinã, eu reconheci muitas dessas espécies porque muitas delas são dispersadas por macacos frugívoros como ateles, como macacos coatá, por jabutis que comem muitas frutas e andam lá na mata e dispersam na semente, antas, grande dispersador, e certas espécies como mutum, espécies de aves frugívoros. Mas o que acontece quando alguém entra na mata? Quais são as espécies que matam primeiro? Os grandes macacos, os jabutis, as aves frugívoros. E quais são as árvores que cortam primeiro? As grandes árvores de madeira dura de crescimento devagar. Então, se você não protege bem as espécies da mata, o valor dessa mata através de várias gerações diminui 50%, pelo menos. Sem queimar mata. Sem falar de queimar, que é obviamente péssimo para toda biodiversidade e para homem também, mas sem queimar, você ainda está tendo um impacto enorme em relação ao futuro dessa floresta em termos de ajudar com a batalha contra mudanças climáticas. Então, é muito interessante. E você hoje voltar aqui e ter oportunidade, a gente viu os muriquis indiretamente, né? Com câmera, com sensor termal. É, incrível, né? A tecnologia é incrível. Muito interessante, né? Quais as perspectivas, assim, porque pensando que o muriqui foi uma das primeiras espécies que te traiu aqui na Mata Atlântica, pelo menos, no Brasil, o que mudou? Quais seriam os novos desafios? Não está muito vaga essa pergunta, né? Bom, em termos do futuro, a Mata Atlântica é um dos hotspots mais importantes, né? Sim. Mas em termos do futuro de hotspots, eu vejo a Mata Atlântica como um grande sucesso até agora e que poderia ser muito mais no futuro. Eu tenho muita esperança e muito otimismo em termos do futuro da Mata Atlântica. Maragascar, menos. África do Oeste, menos ainda. Aqui você tem uma comunidade muito forte, de conservação, liderado em grande parte pelos primatólogos, mas também outros especialistas também. E tem uma rede de áreas protegidas, tem um conhecimento ao nível público que é bastante elevado. O fato é que tem gente aqui morando em São Francisco Xavier, que adoram o Muriqui, que eles estão agora querendo fazer um ecoturismo baseado nesse bicho, proteger esse bicho. Já protegeram bem, sem o conhecimento da nossa comunidade. Isso já é grande coisa. Então, eu sou muito otimista em termos da Mata Atlântica. Mais ou menos otimista em termos da Amazônia. Realmente, temos que mudar a política em relação à Amazônia. E no governo atual, é um pouco difícil, mas isso vai mudar também. Os governos vão e vêm. um governo não pode desmanchar tudo o que foi feito no passado. Esperamos. Mas acho que não vai ser possível. Mas o otimismo é mais difícil em outras partes do mundo, porque realmente temos grandes desafios, especialmente em países da África e da Ásia. A China e a Índia estão começando a ser grandes consumidores também e eles têm populações de mais de um bilhão de pessoas cada um e eles precisam de muito recurso. Então, é uma grande batalha que vamos ter no futuro. Os meus filhos e os netos vão ter muito trabalho para fazer. Mas tem que ser otimista. Se você não é otimista, como é que você pode continuar trabalhando? Para mim, sempre a minha filosofia da vida é sempre ser otimista e sempre pensar que tem uma maneira de fazer as coisas. Mesmo se tem grandes obstáculos, os grandes problemas, sempre tem uma maneira de achar os objetivos. Uma coisa que me faz muito feliz é que eu tenho três filhos e todos eles entraram na conservação. Então, não sei se fui um bom pai ou não, porque viajei muito, mas sempre fiz questão de trazer eles comigo em muitos viajes. Meu filho maior, John, está acabando agora, vai defender a tese de doutorado dele em Oxford agora, na semana que vem. Ele já fez, já visitou mais de 120 países. Então, ele virou um conservacionista de verdade, muito forte, ornitólogo, importante. O segundo filho começou como repertólogo, mas agora virou especialista em plantas. Está louco com plantas como Filodendron, Monstera, da família Epifitas, da família Arace. E ele, agora tem mais de 20 mil followers no Instagram, e ele está descrevendo espécies novas e tudo isso. A minha filha também, ela ainda está na universidade, mas ela também tem interesse em conservação e viajou muito comigo também. Então, para mim, é um grande orgulho que meus filhos estão seguindo nessa carreira. Espero que eles vão ser líderes do futuro. Legacy. É, espero. Além de todo o legado que você já deixou, em todo lugar, em todos os lugares que você visitou. Espero que tivesse um impacto, um pouco de impacto. Será? Você tem dúvida? Ah, nunca se sabe, né? Mas é sempre bom quando eu volto aqui no Brasil, onde tem uma grande história, ver pessoas que basicamente foram meus estudantes, não oficialmente, mas ajudei eles na carreira deles. Eu gosto muito do Sérgio Luceno Mendes, que agora é um grande figura na conservação aqui. Ele sempre cita o fato que deu uma máquina fotográfica e um binóculo para ele. Eu esqueci o que ele tinha dado, mas ele sempre cita isso. Então, eu vejo que pequenas coisas, num certo ponto na carreira de uma pessoa, pode ter um impacto muito além do que você acha, né? Então, isso para mim agrada muito quando eu vejo isso, né? Fantástico. Professor, muitíssimo obrigado pela sua disposição de sentar aqui e compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. Eu adoraria ficar mais, mas eu estou te segurando aqui até agora sem almoçar. muitíssimo obrigado de coração. Grande prazer para mim também, muito obrigado. não, para mim também